Eu busquei uma palavra do dia, eu gosto sempre de buscar a palavra de Deus, aquele conselho que vem do alto do nosso Pai Celestial. E a primeira mensagem que eu encontrei, falou muito no meu coração, tá em Mateus 5,37. E é ela que a gente faz a leitura agora. E diz assim, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. E quando a gente para para pensar no que essa palavra quer dizer, a primeira coisa que vem na minha mente é que a gente não deve ficar em cima do muro, né? A gente tem que ser corajoso, saber falar sim quando a gente quer falar sim, o não é não. Não ficar de, ah, fazendo o tipo, muitas vezes é o em cima do muro, é o tipo que mais magoa. E o que magoa a gente também, porque aí a gente fica com aquela dificuldade que só vai crescendo, de colocar limites. O nosso, a nossa liberdade começa quando, a liberdade do outro termina quando começa a nossa e vice-versa, né? Que a gente saiba falar sim quando tem que falar sim e não quando tem que falar não. E mentira, procedência maligna. Que a gente possa praticar tudo isso, é um desafio para todos nós, é um aprendizado diário. Depois vale a pena mais uma vez a leitura, Mateus 5, versículo 37. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.